Já em solução, é como se fosse assim, uma relação escúbica, pesada no cachorro do cachorro. Eu que faço isso, eu 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 faço isso. Estamos aqui no estúdio com ele, o maior produtor do Brasil. É, já em solução. Já em solução, meu filho. O cabané é fraco, não é? Divulgue sua marca com quem entende do assunto. Faça sua marca parecer. Assessoria de imprensa e jornalismo. Jaime Solução. MTB 0080527 São Paulo. Jaime Solução. Essa é a marca. Essa é a diferença. Jaime Solução, comunicador social de rádio e imprensa. Tamo junto, é nós, abestador. São Paulo, e já chegando com tudo aí, Jaime Solução. Não, pra fazer a cobertura de imprensa, cobertura aqui na Paulista FM. Oi, gente, aqui é a Lorena. Oi, pessoal, aqui é a Rafaela. E eu quero mandar um abraço, queremos mandar um abraço ao nosso amigo, o Jaime Solução, o comunicador de imprensa de São Paulo, capital. É isso aí, meu amigo. Tamo junto. Um abraço, fica com Deus. Fique com Deus e tchau. Tchau, tchau. Do Jaime. O Jaime é o comunicador de rádio e imprensa. Um abraço, Jaime. Um abraço, Jaime. Divulgue sua marca com quem entende do assunto. Faça sua marca parecer. Assessoria de imprensa e jornalismo. Jaime Solução. MTB 0080527 São Paulo. Jaime Solução. Essa é a marca. Essa é a diferença.